The Sleepy Ship Tale Tale O Conto das Caudas Sonolentas das Ovelhas Era uma vez uma ovelha rei que tinha muitas ovelhas e não conseguia contar quantas eram. Então, ele ofereceu um prêmio de 103 moedas de bronze brilhantes para qualquer um que conseguisse contar para ele. Em um dia ensolarado, um pastorzinho estava andando e contando as ovelhas. E teria ganhado o prêmio, mas ele tinha preguiça de contar para o rei e coletar todas aquelas moedas de bronze brilhantes. Talvez você mesmo possa ganhar, se prestar atenção e ouvir com cuidado o que o pastorzinho fez. Vossa Majestade, disse o menino, contar suas ovelhas é fácil como uma torta e sem problema nenhum. Cada ovelha tem apenas uma cauda que abana. Então, mesmo uma criança como eu, tem que contar apenas as caudas que abanam e sua última ovelha usa um sino prateado barulhento. O garoto usou a sua grande vara de pastor com uma ponta encurvada e foi pelo pasto onde as ovelhas famintas comiam grama. Naquela noite, quando era hora de levar as ovelhas sonolentas para suas casinhas, ele juntou em um grupo todas as ovelhas mais velhas e com chifres curvos, e as mamães com seus carneirinhos, todas as ovelhas negras e as com listas brancas, e cutucou e guiou elas para a grama durante o caminho entre as árvores e arbustos, rochas, para baixo do fluxo da água do rio. Para atravessar o rio, as ovelhas sonolentas teriam que andar por uma ponte de madeira curvada, uma ponte tão estreita que somente uma ovelha por vez poderia passar. Elas teriam que seguir em uma linha, o nariz de um atrás de um rabinho abanando do outro, até todas passarem pela ponte, e a última estaria com o sino prateado barulhento em volta do pescoço. Você consegue fechar os olhos e ver a ovelha sonolenta? Se você consegue, e se você deseja ganhar o prêmio de 103 moedas de bronze brilhante, você deve fazer igual o pastorzinho fez, e contar todos os rabinhos abanando enquanto eles passam. As ovelhas mais velhas com chifres curvos, as mamães seguidas por seus carneirinhos, as ovelhas negras e as brancas. Mantenha seus olhos fechados e conte lentamente seus rabinhos enquanto elas passam pela ponte toda. Um rabinho abanando, dois, três, quatro rabinhos abanando, cinco, seis... Continue contando de olhos fechados, e quando você ouvir o sino prateado indicando a última ovelha, o último rabinho, é o fim do conto. Traduzido por João Gabriel Freitas da Silva, lido por Arthur Almeida de Andrade, e copyright 2017, todos os direitos reservados.